Cabo Verde Tem fé e esperança De uma adeus que está trampida Pelo mal de um passeio Nesse cantinho triste de mim Nesse cantinho de tormento Cabo Verde Já espera-te Mãe não tem fé e esperança De uma adeus que está trampida Pelo mal de um passeio Nesse cantinho triste de mim Nesse cantinho de tormento Minha fé e esperança É de ir para nós É de ir para a terra grande Terra de felicidade Cabo Verde Cabo Verde Já espera-te eu Mãe não tem fé e esperança Mãe não tem fé e esperança Mãe não tem fé e esperança Que uma adeus que está trampida Pelo mal de um passeio Nesse cantinho triste de mim Nesse cantinho de tormento Minha fé e esperança Mãe não tem fé e esperança Mãe não tem fé e esperança É na Deus com Deus, e na Virgem Maria, que está na terra e na terra. Música Na sombra de bojo magoado, de uma pequena gentil, de um cor perfumado, deixa-me morrer de sonhar. Música De uma pequena gentil, de um cor perfumado, assim de chamo de flor. Música Na sombra de bojinho, deixa-me morrer de sonhar. Música Assim de chamo de flor, na sombra de bojinho, deixa-me morrer de sonhar. Música É assim que uma pomba, nasce ninho. Música Se pomba é feliz, nasce ninho. Música A mim também, me é feliz. Música Se pomba é feliz, nasce ninho. Música A mim também, me é feliz. Música Na sombra de bojo magoarinho. Música 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 Assim de chamo de flor, na sombra de bojinho. Música Música Diz chamo de flor, na sombra de bojinho. Música Música Amém. 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 Cabo V, já espero a ti. Mãe não tem fé e esperança Mãe Deus que está tranquila Pelo mal da um passeio Nesse cantinho triste de medo Nesse cantinho de tormento Que a movei já espera-te Mãe não tem fé e esperança Mãe Deus que está tranquila Pelo mal da um passeio Nesse cantinho triste de medo Nesse cantinho de tormento Minha fé e minha esperança É de ir para nós É de ir para a terra grande Terra de felicidade Já vou ver Já espera-teu Mãe não tem fé e esperança Mãe Deus que está tranquila Pelo mal da um passeio Nesse cantinho triste de medo Nesse cantinho de tormento Minha fé e minha esperança Minha fé e minha esperança É de ir para a terra Que está a nascer E na terra Minha fé e minha esperança É de ir para a terra Minha fé e minha esperança Minha fé e minha esperança Programa é heaven Minha fé e minha esperança Minha fé e minha esperança Legenda Adriana Zanotto